E aí pessoal, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay, trazendo pra vocês aí a expansão do jogo Nioh, essa expansão aí que é o Dragão do Norte, que foi lançada recentemente, não trouxe antes, faz um tempo aí já que eu não trago nada sobre Nioh, mas vamos trazer aqui pra vocês. Vou trazê-la em duas partes, ela tem mais ou menos uma hora, dá pra fazer um pouco menos, mas como eu explorei bastante aí do mapa, então explorei um pouco, não vou dizer muito, mas explorei um pouco, então é isso aí, vamos ver o videozinho aqui. Todo mundo reunido, bonitinho, olha lá, vamos ver. E aí E aí E aí E aí Ah tá, um passo de boatos, né? E aí 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 E aí